Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Tá valendo já? Tá valendo. Bom, então, agora vamos voltar a dar os últimos arremedos da parte de Kafa. Certo? Faltou alguma outra coisinha. Muito bem. O que que faltou de Kafa de falar aí? De Vata você tinha falado, por exemplo, as ervas principais de Kafa, o que você falou. E as mantras. As mantras. Também a coisa que eu lembrava, e fico grato de você me lembrar das outras, é a parte da época do ano. Qual a época do ano que mais agrava Kafa? Agora, inverno e outono? Inverno úmido e primavera. Inverno só se for úmido, se for seco não? Não, porque seco. Cadê via Kafa? Mesmo dando frio? Frio só, o Kafa, ele só fica com um pouco mais de vontade de dormir mais. Mas ele não estagna tanto o muco internamente. Então, a regra para agravamento de Kafa é o seguinte. Primeiro, frio e úmido, seguido de calor repentino. Então, o inverno úmido, que no Rio de Janeiro é mais ou menos de meados de julho até final de agosto. É aquele vídeo que eu botei solução completa para a época guarda-chuva, casaco mais guarda-chuva. Se você quer saber o que é o inverno úmido, é a época que você sai de casa de casaco e leva o guarda-chuva. E a primavera é caracterizada por uma situação onde você tem rompantes de calor, você ainda tem muita umidade e esse calor não se mantém porque vem outros rompantes de tempo frio, como, por exemplo, está acontecendo relativamente hoje. Rompantes de calor, mais umidade e depois tem uma extremidade de frio também. É, mas o que agrava a Kafa é o calor que derrete o muco dentro do sistema. Certo? A ideia é a seguinte. Isso é uma descrição clássica. Se você tem o topo de uma montanha acumulando neve porque está frio e úmido e depois bate o sol da primavera, aquilo derrete, aquilo alaga a planície. Então derreter o muco não é inteligente, é secar mesmo, né? O ideal é durante a parte do inverno seco, o Kafa já começar a usar coisas que esquentem. Na parte do inverno úmido, coisas que esquentem e sequem. Para que quando chegar a primavera, quem é o topo da montanha esteja com pouca neve, certo? E aí quem der de ficar com mais muco ali, ele consegue não estar com alergia, quinite, sinusite, milhões de complicações. Não existe como já para a gente estar fazendo isso. Já devia estar fazendo assim. O picante já. Desde o frio úmido. Desde o frio úmido. Desde o frio o Kafa já começa a se cuidar. Ok? Ele começa a esquentar mais. Ou seja, a partir do final de maio, o Kafa já começa a comer muito mais picante. Dobra a doce. E nesse caso aí o Tricatu pode vir mais vezes? Pode vir mais vezes. E a fase mais complicada de Kafa da vida é dos 0 aos 15, 18 anos. Então é uma coisa que sempre se pergunta quando você está na dúvida. Se a pessoa tem uma constituição mais Kafa é assim. Na sua infância você teve muito problema respiratório? Muita alergia? Muita bronquite? Muita rinite? Muita sinusite? Alguma coisa nesse sentido? É muito difícil uma pessoa de constituição Kafa não ter nada nesse sentido. Certo? Porque nessa fase o Kafa está muito agravado na constituição da pessoa, independente de qual é a constituição A, B ou C, pela questão da época. Certo? Da época da vida, que nem existe a época do ano. Então vamos fazer assim. Qual é a coisa mais trágica na vida de um Kafa? De uma pessoa de constituição Kafa. Está com, não sei lá, 12, 13 anos, num lugar que é frio e úmido, tipo Florianópolis, e chegando a primavera. Pronto. Aí a chance de ter muita coisa dando errado é muito grande. Certo? E aí quais seriam as principais ervas para a gente cuidar de Kafa? Isso é fácil. Todas praticamente, menos o coentro e sei lá. Qual a outra erva que não seja, assim, brasileira. Praticamente todas as ervas são picantes. O coentro é o único que está na restrição. O que a gente chama de comida é o setor da natureza, que a natureza resolveu reservar para o que a gente chama de maiovedo, de doce ou de ácido. Certo? E o salgado está prioritariamente nos sais. Certo? Então, assim, para o Kafa ele usa muito, 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 muito tempero. Quais são os temperos que ele realmente tem que usar muito? Cominho. Pimenta. Pimenta. Gengibre. Gengibre. Canela. Cravo. Pode usar cardamomo. Aí, manjericão, morel, alecrim, tomilho. O Kafa usa tempero a rodo em doses grandes. Ok? Porque não pode ser um pouquinho. Por quê? Eu acho ela meio fresca. Ah, menta é outra aqui de frio. Ah, é hortelã de frio. O hortelã tem um efeito refrescante mais esquento. O hortelã é ótimo para o Kafa no verão. E menta, então não. Menta não. Menta é para pita. Pita só tem coentro e menta. Dessas ervas, assim, mais de cozinha. Tem as outras ervas que são as ervas mais dos tratamentos. Aí é um outro setor. Ok? Bom, quais são, digamos assim, saindo da cozinha e indo para a herbologia, quais são as ervas que ajudam muito a vida de Kafa? Uma delas é o vachá, que é o calamaromático. Que ele tem o papel de deixar com que o Kafa esteja menos posterguento. Esse a gente consegue comprar aqui no... No herborista. No herborista. É... Calamaromático. Calamaromático. Que é o que tem nesse negócio que a gente pingou. O vachá. Ok? Ficou muito bom. Ficou escorrendo lá. É. O... O... Aquele negócio... Aquele anotala que a gente fez. Aquele anotala que a gente fez. De vachá para Kafa. De mandu caparne, que é centelha asiática, para pita. E de ila cardamome para vata. Extremamente sático. Extremamente suave. E altamente mobilizador de muco. Diminui o excesso de tedes no sistema. Deixa a oscilação de prana mais organizada. É bom para todo mundo aqui. Trepa ali. Certo? E o fato de ser óleo de ergelim, só tem que tomar cuidado para o pita não ficar usando aqui no verãozão. Isso é o do narizinho que você fez. É, o que a gente usou. Porque chantaria muito. É. Tá? É... Gerginia em situações que você já está com agravamento de pita é complicado. Ok? Então... Ervas ayurvédicas muito boas para Kafa. Pipali. Pipali, que é o principal tratamento de ayurveda para coisas no pulmão. Bibitaki, que é o componente da trífala para Kafa. Certo? A trífala é amalaki, haritaki e bibitaki. A gente já falou do haritaki para vata. Está falando do bibitaki para Kafa. Que tem essas propriedades de aquecer, estimular, aumenta... É, bibitaki. É. Essa a gente conhece pouco. Aqui no Brasil a gente importa pouco. É... Outra erva que é muito boa para Kafa é o punarnava. O erava é difuso. Que é muito boa para desidratar. É, para tirar excesso de... De água. De água, de inchaço. Ok? Então, essa, digamos assim, seriam as três ervas principais para Kafa. O punarnava, bibitaki e pipali. O pipali, ele seria um grande tônico. O... O pipali é aquele que tem um gosto mais picante? É. O bibitaki... O pipali tem uma característica de aumentar os 13 agnes. Isso é uma coisa que estimula o metabolismo todo. 13 agnes? 13 agnes. É, depois a gente vê isso no Ayurveda do Ben-Vivê. Não, os três agnes só no Ayurveda do Ben-Vivê que está descrito. É... 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 O... O pipali e o punarnavaiano teriam muito boa essa capacidade de regular o Ambuvarra e Girotas. Se chama de circulação de água. Que é normalmente onde o Kafa mais atola. Ok? Então, assim, existe uma regra no Ayurveda que é... Proteína agrava vata. Gordura agrava pita. É... Carboidrato agrava Kafa. Fezes trata vata. Suor trata pita. E urina trata Kafa. No sentido de que o mala que tem mais capacidade de ajudar o Kafa a viver bem é quando ele urina com uma qualidade boa de conseguir tirar e que é excesso de líquido. Então, no Kafa a gente joga muita coisa diurética e muita coisa diaforética. Pra tirar todo o excesso de água que a gente puder. Mas não é diretamente proporcional. Olha, ele tem que fazer muito xixi. Tem que ser um xixi em qualidade. Tem que ser um xixi em qualidade, mas no caso do Kafa a gente quer que ele faça muito xixi. Certo? Mas ele já naturalmente não faz não? Não. Ele sempre faz muito xixi. Não. O Kafa ainda pode reter muito líquido e não fazer tanto xixi assim. Então, o Kafa a gente faz ele suar e fazer xixi. Suar e fazer xixi. Suar e fazer xixi. Suar e fazer xixi. Loucamente. Ok? Então, o Kafa deveria sempre terminar a refeição com alguma tendência a estar suando. Isso seria bom. Pela quantidade de picante que ele está comendo. Aí você pode pegar assim. Eu faço mais. Tipo, onde você comeu, eu comi um monte de pimenta e parei sem aguentar. Essa é a ideia sempre. A ideia é você terminar a refeição sem a ideia de que você precisa dormir. Ok? Se você comeu a quantidade de picante suficiente, você não tem sono. Porque picante é extremamente rajásico. Ok? E considerando isso apenas como uma situação onde uma pessoa de construção pura o Kafa. A gente está falando do Kafa em termos... O Kafa do lado. É. Se a pessoa é uma construção de Kafa pita, essa quantidade de picante, a gente vai considerar muito o que a gente está falando. Porque, por exemplo, hoje de manhã eu comia pimenta. E estava muito frio. Hoje eu falei, cara, como é que eu vou sair? Está muito frio. Não estou sem roupa. E cheguei aqui suando absurdamente. Falei, como que eu estou suando? Mas aí é mais o pita, né? Que deu uma gravada. Deu uma aumentada. Tá? Então, em termos de ervas, existe uma possibilidade de a gente fazer um tônico para Kafa aqui no Brasil. Que é prioritariamente com calamaromático, com tríbulos terrestres. Que o tríbulos terrestres tem efeito diurético também. Com a centelha asiática. A centelha asiática também tem um efeito diurético. E com todas as outras ervas que vão ser para aumentar o álbum. Então, a gente pode fazer uma proporção assim de 3 de tríbulos, 3 de calamaromático e 3 de centelha asiática. Isso vai ser um tônico que vai ser prioritariamente para a pessoa não ficar preguiçosa. Ok? Se fosse para ela ter menos inchaço, aumentaria um pouco o de tríbulos e o de centelha asiática. Porque a diminuaria um pouco o de... Você falou 3,3? 3,3,3. 3,3,3. Não, calma. 3,3,3. Aí, dois... Tríbulos, centelha asiática. Tríbulos, centelha e calma. Calma. Tá? Aí, dois de gengibre. E dois de canela. Cravo. Um de cravo e um de cardamão. Ok? Isso é uma sugestão. Mas essas questões... Assim, o que vai ter... É só para vocês entenderem o seguinte. Tem as ervas que estão como agentes. Tem as ervas que estão como auxiliares. E tem as ervas que estão como complementares. Esse tônico, desculpa. Poderia botar um de pimenta de reino também. No horário cafo. No horário cafo. Isso. Início do horário cafo. Seria aquele caizinho da tarde. Isso. Ou no início, bem no início do dia. Ou no início do dia. Para o pó, para passar o pó. Do que? Então, a forma mais fácil de você fazer é tipo... Uma proporção X de café moído. E uma proporção X que poderia, se você quisesse, assim, ser um pó assim mais... X igual de calma aromático. Certo? Mas isso fica meio caro. Aí você pode fazer X de café. E um outro X igual. Onde você vai dividir isso entre calma aromático, orégano, manjericão, alecrim, tormilho. Tudo isso moído. Ok? O alecrim eu sei que é fácil você comprar moído. Os outros eu não tenho tanta certeza que é fácil você comprar moído. Mas é importante que você compre em pó. Certo? Porque quanto mais pó tá, mais ele vai entrar na tua pele. Só no queijo tempero de pizza. Isso. Ok? Sendo que o vachá é o que é o mais capaz nessa história toda de comer gordura. Ok? E o vachá nem é... Ou o calma aromático nem é tão caro assim. A gente acha. A gente acha. A gente acha. Ok? Então, isso é uma forma básica da gente ter uma herbologia, assim, sem que precise contar com ervas que a gente tem que trazer da Índia. Ok? Um tônico pra gente poder testar os efeitos aqui. As coisas do Brasil. Ok? Em termos de mantras, principalmente fazer mantras de uma maneira... E acelerando. Aí começa a diminuir. Ok? Então, por exemplo, esse de Ganesha que a gente fez hoje de manhã foi muito nesse sentido. Mantra pra cafa em alguma hora é importante bater palma e pode fazer... E se puder ficar pulando, então, melhor ainda. Ok? E quais são os mantras que vão ter mais a capacidade de gerar essa sensação de movimento? Os que têm GAN, né? De Ganesha, vão ser muito bons. Principalmente de Ganesha, principalmente de Ganesha, e os que têm Rá. O som Rrrr, que é o som do Agni. Tá? Então, mantras do Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Mantras pra Rama. O pessoal que conhece Krishna Das, põe Krishna Das no YouTube e escreve Rama. Que aí tem um monte de mandra pra Rama também, que tem esse som. Ram, 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 ram. Hoje no mar eu tava com frio. Ram, ram, ram. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. Sita Rama, Rama Rama, Rama Rama. Até esquentar. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. Já cantei muito mantra pra esperar as ondas virem. Tá? Então, esses mantras que têm esse som de K, G, R e H, tá? Você pode acelerar todos, por exemplo, o Gairo do Mantra, eu posso, porque eu canto mega lento, eu posso cantar e cantar. É. O Gairo do Sede? O Gairo do Sede, sim. O Gairo do Sede, sim. Uma respiração. O Mantra pra Laca Kafa tem que ser sempre assim, ok? Porque, em termos de Bidiamanto, o Khafer não é tão apropriado de ficar fazendo Natshoda, assim, por ter direito que nem o vato. Claro que o Natshoda não, por as pessoas com instituição mais Khafer, vão ser válidos também, porque vão estar com o pato agravado. Mas a respiração principal é a Suryabeda, que é inspira pela direita, inspira pela esquerda. Inspira pela direita, inspira pela esquerda. Inspira pela direita, inspira pela esquerda. Ok? Essa é a solar. É. Isso é a lunar, é a do... É o contrário. Inspira pela direita. Inspira pela direita, inspira pela esquerda. Sem segurar, né? Sem segurar. De novo, fica repetindo. Isso é pra aumentar a alpita. Exato. Tá? E aí, nessa respiração, você pode usar os Bidiamantras Jiram, Gam, Gam. Sendo que Rã é principalmente pra esquentar. É isso. Gam é principalmente pra botar em ação. Kham é pra principalmente fazer com que o carro perca menos tempo. Som Kham. Peraí. Rã é esquerda. Isso. O Gam... O Gam põe iniciativa. O Rã é tipo você ligar o carro. O Gam é você apertar no acelerador. Tá? O Gam é pra você criar um certo sentido de urgência. Ok? Então, quando o Khafa tá sempre no manhana, você pode inspirar com o Rã e expirar com o Gam. Respirar com o Rã, né? É. No Khafa, praticamente, você sempre vai inspirar com o Rã. E expirar com o Gam. Isso. Gam. Gam. E aí, eventualmente, se ele tá se sentindo muito sozinho, muito largado, ou qualquer coisa assim, pode usar o Xum, S-H-U-M, que é de Xucra, que é de Vênus, que é de Doçura. Ok? Isso é só pra gente dar um holô, assim. Primeiro as informações. Né? Depois, eventualmente, assim, o papel de cada vez mais do acompanhamento terapêutico é fazer com que a pessoa aprenda a lidar com isso de uma forma mais entornada. Não de uma maneira mais informativa, como a gente tá fazendo aqui. Certo? A gente falou os dois já, porque você tinha esquecido, né? Acho que já era dois ervas e dois mantras. Fechamos o Khafa? E é. Sim? Então, beleza. Novo vídeo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.